Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal do YouTube. Eu sou o Maurício e faço parte do time Soalheiro. Sou responsável por todo o processamento de encomendas, bem como de todo o armazenamento dos nossos vinhos. Vou-vos explicar de uma forma muito simples como todo este processo funciona. Venham daí! Em primeiro lugar, chega até nós aquilo que nós chamamos de nota de encomenda, que é simplesmente um pedido de um cliente sobre os vinhos que vão desejar. Depois da nota chegar até mim, iremos processar o pedido. Legenda Adriana Zanotto Cada palete que temos em estoque no nosso armazen contém um código. Código esse que nos permite controlar o vinho disponível, bem como assegurar a sua rastreabilidade. Ou seja, se por algum azar o cliente não se encontrará satisfeito com o produto, nós conseguimos identificar qual o lote do vinho em questão e tomar as medidas necessárias para resolver o problema. Depois de a encomenda se encontrar preparada, iremos satisfazer a encomenda, ou seja, dar baixa no nosso sistema dos produtos que irão sair, e preparar a documentação necessária para a expedição. Assim que toda a documentação e a burocracia estejam em ordem, é chamado um transportador que virá recolher a encomenda e entregar a mesma no local designado. Todo este processo logístico permite aos nossos clientes receberem os seus produtos com a máxima qualidade em qualquer parte do mundo. Não se esqueçam também, se gostaram do vídeo, de deixar o vosso like e subscreverem o canal.